Olá Marcelo, estou enviando esse relato aqui para o teu canal no YouTube. Gostaria de pedir por gentileza dar uma leve modificação na minha voz, nada demais, mas só para que não fique identificado de que se trata da minha pessoa. E vamos lá, eu quero falar nesse relato aqui sobre o controle da mente das pessoas que é feito dentro do sistema religioso, como um todo, principalmente nas seitas universais, igreja mundial, igreja da graça, que são igrejas muito parecidas, são seitas, mas costumamente chamamos de igreja pelo costume de épocas, de tempos, mas a gente sabe que é seita e sabe qual é o objetivo deles. Mas eu gostaria de te passar nesse relato o mal que aquela seita fez ao meu pensamento, o controle mental que eles tiveram da minha vida ali durante um período de 3 anos, aproximadamente 3 anos e meio para ser mais preciso. Quando eu comecei a frequentar aquela instituição, eu era um jovem tranquilo, trabalhador, já era formado, já tinha uma profissão decente e eu queria ali ter mais intimidade com Deus, por eu ser cristão, de criação, de igreja tradicional, recebi convites para ir lá, então acabei indo. E eu vi aquela veemência, aquele vigor, aquela intenção de roubar aquele desejo de tirar a oferta das pessoas, só que eu não via dessa forma, eu via como um desejo, como um poder de Deus na vida de um homem de Deus. de forma errónea, acreditando eu que ali fossem homens de Deus dispostos a fazer o bem e me ajudar, acabei me entregando de corpo e alma e espírito naquele sistema religioso. Virei um escravinho do sistema. Um escravinho totalmente, eu falei, eu vou seguir todas as orientações que os pastores me passarem, em que o bispo Marcelo me passasse, e assim eu fiz, comecei a seguir todas as orientações da Universal. Na época eu tinha 24 anos, e ali eu comecei a participar, chegava na igreja aos domingos pela manhã, participava da reunião, depois ia para o grupo jovem ali, e ficava envolvido durante todo o final de semana com aquilo, em deteriorização dos meus estudos, da minha profissão, do emprego. E o que me acarretou isso? E não poderia ser diferente, porque se eu não me entregasse daquela forma, há as pessoas que frequentam a seita, que não se entregam dessa forma, que não fazem todos os caprichos da liderança, dos pastores ali, do bispo Marcelo, das orientações que é passadas, se você não vive para Deus, se você não faz para Deus, você é um rebelde, você é um ingrato, que não faz por onde Deus agir, que eu vou ser amaldiçoado, que o outro vai ser amaldiçoado, porque não está indo nas quartas-feiras, porque não está indo aos domingos. Então, deteriorava a minha vida profissional, meus estudos, família, tudo, apenas para estar ali, arrebanhando pessoas aos domingos, às quartas-feiras, estar servindo, até lanchinho para pastor chegar a levar. Quero falar sobre as consequências da minha obediência, não da desobediência. Eu quero falar as consequências do processo que eu passei lá dentro, seguindo a cartilha, como um membro, como uma ovelhinha, como um obreiro fiel, como aquele que disse, sim, senhor para todos. Qual foi as consequências? Eu nunca vivia no pecado, eu não tinha maldades para com eles, eu não tinha maus olhos, eu falava sim, senhor, eu respondia sim, senhor, até para as injustiças, eu era manso, obediente, já cheguei a sair de emprego, pedi demissão de um emprego que me pagava quase 5 mil reais por mês, um jovem de 24 anos, recebia um salário alto desse, e eu cheguei para o meu gerente na época e falei, não dá mais, simplesmente porque aquele emprego me impossibilitava, eu não estou alterando nada, no que eu estou falando, aquele emprego me alterava, me impedia de estar indo nas reuniões de quarta-feira, e aos sábados, é na reunião de jovens, na catedral, isso em Brasília, e ali eu era visto como um rebelde, quando eu chegava no domingo, que eu não ia, eu era um rebelde, eu era que está desviado, que está distante, e ali eu saí do emprego, e ali começava a passar dificuldades, mas aí você não recebe nenhum suporte da instituição, então a minha vida financeira foi entrando em um marasmo de dívidas, após eu sair desse emprego, porque os pastores falavam, o que é mais importante para você é a obra, é estar aqui ajudando, esse emprego vai te levar para o inferno, às vezes você vai escolher um emprego, e não vai vir nas quartas-feiras, não vai participar das reuniões, de jovens ao sábado, Deus não vai agir na tua vida, e ali eles tentavam me prender, só e exclusivamente para o serviço, não podia namorar, qualquer tentativa de encontrar um relacionamento sério, dentro da instituição, era barrada, cortar do fio, do relacionamento ali, da amizade, pelos pastores, por aqueles obreiros carrascos, pelos auxiliares carrascos, porque os auxiliares são extremamente invejosos, porque eles são prisioneiros, e querem fazer os obreiros prisioneiros duas vezes mais, duas vezes mais, então foi exatamente esse o processo, primeiro tem que acontecer no altar, com quem está no altar, a prioridade é para quem está em cima do altar, e depois as ovelhinhas por último, e ali meu amigo, e para quem está ouvindo esse relato, a minha vida virou um inferno, dívidas, e o desprezo daquelas mesmas pessoas que me aconselharam a tomar essa decisão, essas decisões radicais, essas decisões imprudentes, ah, mas o pastor, a igreja não colocou a faca no pescoço para você fazer nada, para você participar de fogueira santa, como eu fiz oito fogueiras santas, e não obtivem nenhum retorno financeiro, a não ser dor de cabeça constante, dor de cabeça no sentido figurativo, a não ser preocupações constantes, é isso que eu quero dizer, e que se eu não fosse uma pessoa bastante forte em Deus mesmo, com certeza eu teria hoje algum tipo de problema, algum distúrbio, mas graças a Deus não, tenho minha vida social, sou casado, muito bem casado hoje com minha esposa, depois de ter saído do sistema religioso, eu conheci ela, me casei, estou muito bem, temos a nossa vida, consegui a nossa vida, erguer a nossa vida fora do sistema, hoje eu tenho um emprego muito melhor do que aquele que a igreja, que a seita universal tirou de mim, e a igreja universal é assim, ela tem o controle da mente das pessoas, e é muito ruim isso, porque ela amaldiçoa as pessoas, todas aquelas ovelhinhas que estão ali com as vidas travadas, 10 anos, 15 anos, 5 anos, elas estão sobre prisão espiritual, estão amaldiçoadas debaixo daquele sistema fraudulento criado pelo falso profeta, esse ditador da fé, um homem inteiramente satânico nos seus propósitos de vida, nos seus objetivos egoístas, egocêntricos e megalomaníacos, eu tenho pena das pessoas que estão dentro da igreja universal, sendo vítimas desse controle mental e satânico, que ela exerce sobre a vida dessas pessoas. Pessoal, só interrompendo o vídeo aqui rapidamente, aqui vai ter um QR Code, aqui vai ter um QR Code para você que deseja ajudar o canal, tá bom? Se você quiser ajudar, se você sentir no coração, não é obrigado, é voluntário, independente da quantia que você quiser estar ajudando o canal, ajude, isso vai ser de extrema importância para o canal, você que tem nos acompanhado, tá bom? Ah, Marcelo, não consegui pegar o QR Code aqui, aqui embaixo vai estar o Pix, ajude com qualquer quantia, que isso, com certeza, não vai fazer falta para você, não vai fazer falta, independentemente do valor. Se você enviar um valor, é porque você pode, não é verdade? Então nos ajude, ajude o canal, ajude esse trabalho, porque isso é muito importante. Que ainda não tem a sua independência espiritual, que não conseguem viver, só elas e Deus, na sua comunhão, como Jesus e os apóstolos fizeram quando foi cada um para o seu lado, cada um na sua comunhão, fazendo aquilo que lhe apraz diante de Deus, aquilo que a sua consciência, os condenava, eles não praticavam, e aquilo que a sua consciência, que as suas consciências não condenavam, e assim eles viviam. Mas hoje não. Hoje esse sistema religioso, infelizmente, ele produz, cria, e toma para si, escravos espirituais, sem nenhum pudor, porque as malignidades, as misérias, as tragédias, que perseguem os membros, os frequentadores daquela seita, são infindáveis, as maldições são ilimitadas. A minha vida, durante quase quatro anos, foi um verdadeiro inferno, dentro da seita, igreja universal. Estou enviando mais esse relato, com a clara intenção, de ajudar, para que pessoas, vendo, ouvindo esse relato, ouçam, e ponham a mão na consciência, que se estiverem lá dentro, saiam o quanto antes, o quanto antes saiam, vivam suas vidas, independentes, você e Deus, porque você não precisa, de rituais religiosos, para viver em paz, com Deus. Você não precisa, de santa ceia, você não precisa, ser dizimista, você não precisa, de nada disso, é tudo mentira. Hoje eu tenho paz, hoje eu tenho alegria, estabilidade emocional, financeira, patrimonial, no meu relacionamento, e eu conquistei tudo isso, caminhando com Deus, enfrentando batalhas, mas saindo, dessas batalhas, vencedor, aqui fora, vivendo como uma pessoa, que luta, e trabalha, e vive no suor do seu rosto, sem barganhar com Deus, sem elevadismo, em instituições religiosas, sem nada disso. E para deixar mais claro, esse entendimento, eu, hoje, sou saudável. Quando eu frequentava a seita, a minha pele, sou uma pessoa de cor morena, a minha pele tinha diversas manchas, nas minhas costas, na região do peitoral, pernas, manchas de pele, que não saía com nada, com comprimidos, com todos os variáveis tipos de comprimidos, com exames, foi uma das primeiras coisas, que sumiu da minha vida, questão de meses fora, eu bati o pé e falei, nunca mais eu piso nessa instituição religiosa, e em nenhuma outra, o que Deus tiver de fazer na minha vida, Ele vai fazer comigo, sem interferência de terceiros. quando eu falei isso, lá em 2017, a minha vida começou a clarear aos poucos, as doenças, que eram gripes, febres constantes, faquezas, indisposição, cansaço, falta de vontade de orar, tudo, tudo, adquirir tudo isso dentro da seita. Essa doença na pele sumiu tudo, 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 estou falando com toda a sinceridade do meu coração, para quem tiver disposição, e querer aceitar a verdade. Se não acreditar nesse relato, use a cabeça, use a fé inteligente, a verdadeira fé inteligente, e analise a vida dos membros e das ovelhinhas, que estão lá amaldiçoadas há décadas, sem ter um relacionamento equilibrado, sem ter uma família estruturada, observe isso, é isso, a minha intenção é ajudar, aqueles que quiserem ouvir, principalmente, aqueles jovens carentes, que estão lá dentro, sendo feitos de otários. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti